Muito bem, bem-vindos novamente. Vamos iniciar o Fórum Técnico do LACNIC, um âmbito de intercâmbio e discussão da comunidade da América Latina e do Caribe sobre tecnologias da internet e implementações técnicas. O comitê de programa do FTL está formado por Wesley Correa, Pablo Cuejo, Jorge Viglia, a comunidade do LACNIC, Carlos Martínez, Mariela Rocha e Guilherme Cecília, e eu pelo staff do LACNIC. Agora eu vou oferecer a palavra a Carlos Martínez, gerente de tecnologia do LACNIC, que é membro do comitê de programa de FTL. Bem-vindo, Carlos. Pode começar. Obrigado, Sandra. Bem-vindos todos. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um evento do LACNIC. Uma honra estar aqui, trazer um programa bem interessante de conteúdo técnico. A única intenção que eu tenho é contar um pouco o que é o FTL, o Fórum Técnico do LACNIC. É um nome que nós colocamos ao espaço dedicado da semana do evento do LACNIC, a termos apresentações de conteúdo técnico, que possibilitem, de alguma forma, compartilhar experiências e trabalhos realizados na região e fora da região com nossa comunidade. Essas são as edições anteriores. Começamos em 2018 na cidade de Panamá, continuamos em Punta Cana, depois tivemos esses dois anos tão terríveis que tivemos que fazê-lo virtualmente, e voltamos a fazer FTL em Calha, em maio do ano passado. Qual é a visão do espaço de intercâmbio técnico do Fórum do LACNIC? Vocês sabem que o LACNIC tem uma relação muito próxima com outro grupo, que é o LACNOG, que é o grupo de operadores da América Latina, de redes da América Latina e do Caribe, que também tem um espaço de intercâmbio técnico que ocorre em outubro. De fato, já estou convidando vocês para quem quiser apresentar um trabalho, que prestem atenção que no final, quando concluir essa semana, vai ocorrer o chamado para a apresentação de trabalhos para o LACNOG. Esse evento é resolvido por um chamado para trabalhos. O FTL também tem um chamado, mas para ser um pouco diferente, criar um espaço complementar do LACNOG, estabelecemos a possibilidade de não apenas ser um chamado de trabalhos, mas também termos apresentadores e convidados e apresentações. E é uma das coisas que mais me entusiasma do FTL, o que a gente chama de novas figuras. Novas figuras que não precisam ser pessoas jovens, mas novas no LACNIC, como são as apresentações sobre os trabalhos de informações que Laura referiu na sua apresentação, e às vezes que também queremos trazer pessoas bastante mais novas no que é o trabalho técnico da comunidade. A estrutura que tem o FTL, procuramos que seja semelhante a uma conferência acadêmica, sem que seja uma conferência acadêmica, mas o fluxo de trabalho é semelhante. Temos um comitê de programa, que são os nomes que apresentam a Sandra. Temos Jorge Villa, que está aqui, se puderem levantar. Jorge Villa é de Cuba, é representante do LACNOG no FTL, designado pela diretoria. Depois temos Wesley Correa e Juan Pablo Cueja, do Brasil e do Uruguai. Se estiverem, por favor, se levantem. Wesley e Juan Pablo estava aí, Wesley, eu não estou vendo, mas vocês vão encontrá-lo na semana. E quatro pessoas do staff do LACNIC, que somos Carlos, que sou eu, Guilherme, Mariela e Ernesto, que estão por aí. Os trabalhos, de fato, como nós queremos atrair novos conteúdos, que às vezes escapa dos trabalhos que nós podemos avaliar tecnicamente, criamos um pool de avaliadores que não fazem parte do comitê, mas que contribuem com conhecimento em áreas que nós talvez não temos. De forma consistente com o que foi o tamanho do evento, mas para os padrões do LACNIC, um dos maiores, não o maior, mas um dos maiores que já tivemos, o FTL 2023, foi o que mais proposta de trabalho recebemos. Recebemos 50 intenções de apresentar, das quais, em função do feedback dos avaliadores, aprovamos 17. Temos restrições, como o tempo disponível, e assim por diante. E o chamado de 2023 foi bem competitivo, então, para quem foi aceito, parabéns, Duplos. Todos os trabalhos eram muito interessantes. Convido a vocês a continuarem a participar, seja no FTL ou no LACNIC. Tem uns gráficos aqui, como bons engenheiros que somos, adoramos números. Temos os quantos trabalhos no México, que faz sentido, porque eles são os locais. E de alguns outros países da região, temos uma distribuição interessante. Não posso referir os nomes de todos, mas quero agradecer muito ao nosso pool de avaliadores. Aqui vocês têm a distribuição de países, de onde eles vêm. Realmente, o trabalho deles é muito importante, porque nos possibilita não apenas acrescentar conhecimentos que nós talvez não temos no staff, mas também nos dá uma outra perspectiva. Uma perspectiva, talvez, assim, um ponto de vista diferente do que nós temos, que somos muito envolvidos na organização do evento. O que vamos ter hoje? Vamos ter os tópicos clássicos, muitas questões de segurança, coerente com a abertura do dia de hoje. Vamos falar de IPV6, roteamento. Também vamos ter cinco apresentações de trabalhos de pesquisa que surgiram no âmbito do projeto referido por Laura na apresentação anterior, nessa iniciativa de colaboração com as universidades que estamos realizando com o LACNIC já faz dois anos, quase dois anos. E vamos ter também uma apresentação de uma das mulheres que receberam o programa de mentoria de IT Women que conseguiu concluir seu trabalho e ela vai estar aqui compartilhando os resultados conosco. Então, isso era o que eu tinha para lhes contar. Se tiverem perguntas, podem fazê-las. E se não, eu vou deixá-los com o primeiro bloco da FETEL que Mariela e Guijarmo vão ser os moderadores. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Bom, bom dia a todos. Bem-vindos também a todos os que estão remotos. Vamos chamar a primeira apresentação do Fórum Técnico do LACNIC que é o nome...